Bom galera, bom dia, olá gente, tudo bom? Sejam bem-vindos pra mais um vlog E aí o que acontece? Nós vamos agora aqui no mercado, olha o Marlavi tá aqui Olha gente, perdição, isso daqui é perdição Olha os preços aqui, tá dando pra ver Maravilha Olha gente, o Marlavi comprou esse negócio aqui Que é açaí com cupuaçu Não deu pra comer Mas aqui ó, 14 reais Olha gente, quanto morango, 3,99 O morango Ai, uva que não vai ter gente Infelizmente a uva que a gente gosta, acho que não é mais época É dessa daqui ó, tá vendo? Só que é essa daqui ó, mas não é, ela tá meio avermelhada Não tá preta A gente gosta da preta, sabe assim? Cheiro verde Coentro Não tem importância Aqui ó Ui Olha gente, olha aqui Coentro ó, 3 e... Ô meu Deus Vou levar isso daqui Que daí eu vou picar pra A gente fazer o... Como que fala? Fazer o... O frango Olha galera, hoje não vai ter o pão de forma Ai, que raiva É, serve também Mas não é a mesma coisa, né? E gordura trans Esse é novo, ó Mas parece que é mais macio Olha gente, esse daqui o preço tá 5,99 Ó Qual? Nossa senhora Olha aqui gente, é verdade Olha o preço aqui Olha aqui Gente do céu Ah então aqui ó É a perdição, né? Mas aqui de verdade A única coisa que eu comeria É isso daqui ó Esse Sinto falta do rocambole Rocambole em fuma Mas não tem mais Perdição Não é? Olha aqui Isso aqui antigamente a gente comprava Comia rapidinho Agora a gente só olha Olha isso gente 2,39 Olha aqui, olha 115 Gente, olha o alho Presta atenção o alho Quanto que tá? Olha aqui ó Viu? Eu vou pegar alho Eu vou pegar alho E aproveitar que tá 0,89 centavos 100 gramas Olha que abo tem Olha aqui Eu vou pegar aqui a abo Gente Pronto galera Eu peguei aqui então Agora a gente vai lá pesar Foi? 3,89 Ó, 3,89 Gente, tomate Tem que escolher o que Ai, nossa Ui, que meleca Eu peguei no Escolhão É, porque às vezes Ah não Isso aqui ó Isso meu amor Aqui a castanha ó Mas é o Zay da Cara Melhor comprar onde for lá na cidade Ai, peraí A cebola caiu aqui no chão A cebola caiu aqui no chão Ah lá gente Eu tiro uma vai outra Olha só o preço da 3 corações Olha só 11,99 Ai meu Deus Tem da Lorca né Os 3,99 Mas então Mas o negócio aqui é diferente né A cápsula Olha lá em cima Tem o 19 Que é menor Só tem 5 É gente Nesse caso aqui 3 corações Eu acho que tá Mais vantajoso O tempo Entendeu? Bem que pudesse Colocar 3 corações Porque olha só O preço lá em cima Ai meu amor Sacanagem Ó tem até pequenininho aqui ó Melita Você viu? Mas olha 13 reais Um negócio desse tamanho Vixe Maria Ai também não Olha gente Eu falei que eu ia comprar O leite condensado Mas olha só o preço que tá Olha isso Super mega caro né Mas é Eu tô com desejo Vou comer desse daqui Olha aqui as cápsulas gente Aquele ali tá mais barato Tá vendo? O 19,90 Mas também vem 5 cápsulas só Pro cappuccino Olha só que legal Isso aí meu amor Comprar umas 10 panelas aí ó Olha Não é caro não Olha aqui gente Olha as panelas Esse aqui é lindo ó Mais 80 quanto 80 reais? Olha só o peso É gente Olha aqui Realmente Tem essa daqui Que não gruda nada Não gruda por nem Nem pensar Olha o peso Cuidado a tampa É de vidro Quanto que é essa? Yoque de pedra Ui? Sério? Isso é de pedra Olha gente 109 109 reais Você viu que vim só pra comprar ela E tem aqui olha As panelinhas 39,90 Nossa Bonita Travessa Bonita mesmo Bem colorida né Olha ali gente Os talheres ó E é da Tramontina ó Olha aqui mamã Olha Coisa aqui de chá De chá Olha que legal Olha só pra fazer ovinho gente 14,99 Legal Olha aqui gente Eu gosto dessas partes aqui também Acho muito legal Os paninhos Esse aqui é pano de microfibra Acho que é esse daqui 15,92 Vem quantos? 4 unidades Gente olha só ovinho que a gente gosta bastante de tomar Farone Lopes Olha o preço Aqui gente vamos ver se tem o granulado pequenininho Sequinho só Pronto ó Vou comprar esse daqui ó Isso Esse daqui tá 2,39 Olha gente As besteiras mais gostosas do mundo Ai que delícia De vez em quando a gente tem que né Comer esse estranho Olha só Depois do calor Pimenta Não é esse daqui Pimenta Olha aqui Sai fogo gente Olha ele aqui Olha esse Ai não quero não Prontinho galera Agora vamos passar aqui Aí depois a gente já se encontra ali fora Tá bom Está nublado E vai chover Ai meu Deus Claro que bem gostei A gente vai ficar em casa Aquele dia assim né Pra gente poder ficar em casa Então hoje A nossa vida aqui no mercado Foi pra realmente comprar coisinhas bobinhas Né Porque hoje é sexta-feira Então a gente vai Comer isso Que vai chover daqui a pouco Então assim Sexta-feira Né Carinha de chuva Ai a gente vai lá Extravasar hoje Hoje a gente vai extrapolar Que vira gente Eu comprei aqui ó O alho Olha só Compramos hoje A gente comprou refrigerante Que ninguém Como eu disse ontem Ninguém é de ferro Deixa eu tirar aqui Pra ir Olha que deu Deixa eu ver Deu mais de um quilo hein Deu Um quilo e duzentos e cinquenta Como tá Oitenta e nove centavos Cem grama Deu onze e doze Olha gente Quanto alho Olha o vinho Que ele é Oi vinho E aí Bastante alho Né gente Então assim Isso aqui dá pra fazer Umas duas vezes Pra triturar Entendeu Então Barato Eu achei Tava mais barato Que da outra vez Olha aqui ó Bolinha de bacalhau Muito gostoso Isso daqui gente Muito bom De bacalhau É De bacalhau E assim Não é caro não Quatorze né Tava Quatorze e pouquinho Que não é todo dia né gente Uma vez Ou na vida Ou na morte Então a gente vai comprar Assim Entendeu O que que é isso daqui Vocês viram as caixas Né gente De Daquele lá Da Da Dolce Gusto Só Jesus na causa Viu Ai Tem hora que Não é que eu me arrependo não De ter comprado Dolce Gusto Mas olhando o preço Da três corações Realmente bate um pouco De ui Dentro da gente Sabe Mas é assim mesmo né velho É a vida é assim Né meu amor Aí aquele negócio Que a gente fez aqui De na Grete Da Grete Da Grete Tá G�� Tá G�� Tá Gere Música Música